Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui para o nosso Beto Hoje mais um vídeo de DIY Não sei se vocês repararam, devem ter reparado Mas eu estou com um brinquinho daqueles de boca Que virou moda, um montão de gente ensinou a fazer Só que esse brinquinho não é a boquinha comum Ele tem um dentinho de Drácula Lógico, porque a gente está no tema de Halloween Eu não ia ficar com uma boca comum Então eu fiz o meu E hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz o meu Vamos lá? A gente só vai precisar de uma tesoura, cola quente E restinhos de EVA O branco para fazer o dentinho O vermelho para fazer os lábios E o preto para fazer de fundo Eu vou riscar atrás do meu desenho Só para ficar mais fácil de transferir o meu traço Para o EVA É o contorno, está vendo? Para que eu possa transferir com mais facilidade para cá, para o EVA Eu vou começar com os dentinhos Agora é só eu cobrir Porque assim, o traço na verdade, ele já ficou aqui, ó Eu vou só cobrir Para ficar mais fácil Para cortar Está vendo? Ele faz um sombreado leve Mas assim, que super facilita na hora de você cortar O branco Agora os lábios E aqui no fundo Olha o papel como é que já ficou Todo destruidinho Eu vou aproximar ele bem da tela Para quem quiser encostar um papel na tela E copiar esse molde Poder fazer igual depois Ok? Agora eu vou cortar Olha, eu dou a entradinha Uma entradinha bem pequenininha Só para fazer o desenhozinho do dente Está vendo? Uma entradinha bem pequenininha mesmo Dentes cortados Agora eu vou para os lábios Aí é só contornar Recortei os lábios Tiro a parte de dentro Que é onde eu vou colar No EVA preto E vou colar os dentinhos do lado de dentro Agora a gente vai para a montagem Parte de baixo Vamos ver se está certinho Primeiro é sempre bom a gente encaixar Para ver se está realmente encaixando Agora aqui o parzinho já está pronto O parzinho de brincos Falta só a gente colocar aqui atrás O que a gente vai poder pendurar Esse brinquinho na orelha O que eu tenho visto por aí São as pessoas furarem E colocarem aquela correntinha O EVA é fácil de furar Você pode furar até com a correntinha mesmo Abriu, fechou a correntinha aqui Deixa a corrente do tamanho que você quiser E coloca aquele ganchinho Para poder colocar na orelha No caso se você está com pressa Tipo eu, como sempre Se você não tem nenhuma lojinha Que venda esse tipo de coisa Perto da sua casa Enfim Você também pode Colocar um risquinho assim De EVA Um tracinho simples Aí você coloca na altura que você quiser Se você quiser metade disso Ele vai ficar só metade Se você quiser um brincão penduradão Você pode fazer ele bem comprido Bem longo Você corta E cola aqui atrás o EVA Sim, mas como é que eu vou prender isso na orelha? Você vai prender aqui Qualquer brinquinho pequenininho Brinquinho de pedrinha Brinquinho de pérola Enfim Qualquer brinquinho pequenininho Você fura o EVA E prende na sua orelha No meu caso Como eu não tenho brinquinho pequenininho E também não vou Sair para comprar corrente Eu escolhi esse brinquinho aqui É um brinquinho todo de strass Ele já é Uma correntinha na verdade Eu vou colar ele Aqui atrás E ele vai ficar assim De pendurar Conforme vocês têm visto aí nos últimos vídeos Super facinho de fazer Fica bonitinho Para gravar Você pode fazer um montão Super fácil de fazer Vocês viram aí nos últimos vídeos Fica um efeito bem bacana para vídeo Ninguém diz que ele é feito de EVA E eu ainda fiz a pegada do Halloween Que são os dentinhos de vampiro Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se quiser reproduzir também É super facinho né Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Para ajudar a mamãezica aqui Se inscreve no canal E fiquem ligados aí nas redes sociais Tá bom? Beijo gente Tchau 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 Tchau